Música 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 E aí 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 Mas de Sore Como já Temos Temos amis ли E aí E aí E aí Amor Amor ... ... ... A The Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Música 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 É sar... E, toa, ea... E, toa, ea... E, toa, ea... E, toa, ea... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui é kassonsistão monitor 1 Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah com a product from the ECA, tika e kassonsistão com a monitor 1 para se conectar obrigada por ser vård até o próximo ano Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu sou um homem Seuguralmente Seus um homem 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Oh, kata-kata-kata-kata Eu pergunto-kata-kata Di Malaysia Cata-kata-kata-kata-kata-kata Di luar sana Bila tanah ku ingin ingat Ku ingin ingat Kau ingin ingat Sungguh ingat Rasa kita Kata-kata-kata-kata Nelata people Kata-kata-kata-kata Maskan Eu vou passar de novo comes Но içerisamente Oh meu querido Eu vou passar de novo Eu vou passar de novo Eu não vi faria e nunca Eu vou passar de novo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?